Você que já recebeu o corpo-sangue, a alma e divindade de Nosso Senhor, mantenha-se na sua presença, deixe-se lavar e alcançar pelo seu preciosíssimo sangue, aquele que nos redime, aquele que é a prova concreta, palpável, da misericórdia do Pai, para com cada um de nós. Cantemos ao Senhor. Une-me aos pés da Tua cruz, Desejo ser lavado por Teu sangue E ver sair nas Tuas chagas sangue redentor Tocar as minhas dores e curar-me Ponho-me aos pés da Tua cruz Desejo ser lavado por Teu sangue E ver sair nas Tuas chagas sangue redentor Tocar as minhas dores e curar-me Teu sangue redentor Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Tocar as minhas dores e curar-me Ponho-me aos pés da Tua cruz Teu sangue redentor Teu sangue redentor Teu sangue redentor Teu sangue redentor Tocar as minhas dores e curar-me Tocar as minhas dores e curar-me Pega o braço para o céu e cante Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Tocar as minhas dores e curar-me Teu sangue Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar me